Olá a todos pessoal se vocês forem resolverem ou ou seja se vocês foram fazer essa multiplicação que aparece na tela é o produto encontrado vai ser a quantidade de combinações possíveis que há no cubo aqui no 3 por 3 ou seja vai encontrar a quantidade de formas diferentes que podemos embaralhar o cubo 3 por 3 porque ele pode estar embaralado dessa forma é uma das possibilidades faz parte aí está inclusa nessa expressão aí que aparece também posso deixar dessa forma posso deixar assim assim ou seja eu vou ter é 40 e 43 quintilhões de maneiras diferentes de embaralhar o cubo 3 por 3 mas qual o pensamento utilizado para se chegar essa expressão que forma qual raciocínio utilizado então é isso que a gente vai estar vendo nesse vídeo se gostou curta no canal é inscreva-se no canal ative o sino para receber notificação e vamos lá E aí bom pessoal então vamos ver como foi que se chegou a esse resultado de 43 3 quintilhões de combinações que se pode fazer aqui no cubo 3 por 3 então analisando aqui logo o cubo cubo mágico a gente vai perceber que ele é formado por 8 dessas peças aqui ó essas peças que fica no canto né que tem esses 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 vértices onde tem dele partem 3 arestas então são 8 desses 4 aqui em cima mais 4 aqui embaixo e cada um tem 3 cores diferentes né então isso aqui é importante saber porque também vai entrar na na expressão é também tem essas peças aqui de mail e cada uma tem duas cores diferentes cada uma então só aqui em cima tem 4 dessas peças nessa segunda camada aqui ó tem mais 4 uma aqui outra aqui outra e outra e embaixo tem mais quatro né então o 4 4 embaixo 4 nessa coluna do meio e também 4 aqui em cima então 4 4 4 então tem 12 dessas peças né e cada uma também tem são 12 peças claro em lugares diferentes lógico e também cada uma tem duas cores diferentes que também a gente vai ver que vai entrar também na na expressão também tem essas peças aqui de centro né mas ela não vai entrar na no cálculo né já que elas não podem permutar entre si elas não podem trocar este lugar porque eu posso girar como for essas peças aqui do meio mas elas não vão trocar de lugar né o que elas o que a gente fez a gente pode ter feito aqui é só girado o cubo né como se fosse só girado porque o branco o oposto branco continua sendo amarelo o oposto do vermelho o laranja e o do verde sempre vai ser o azul não importa como você é é embaralhe o cubo né sempre vai dar sempre mais um vai ser o oposto ao outro e se você pegar a estrutura interna vai ver que essas peças são interligadas né então não entra aqui na na expressão bom primeiro vamos ver aqui essas peças aqui de canto ó são oito peças em oito lugares diferentes então de quantas maneiras elas podem permutarem ora já que são oito peças elas podem permutarem é de oito fatorial maneiras diferentes né assim por que oito fatorial porque ó se eu fixer essa aqui ó eu quero que ela fique nessa posição então pra primeira eu tenho oito escolha pra segunda não tem oito porque eu já fixei essa peça aqui ó eu vou ter sete vamos supor que eu fixei ela nessa posição as outras restantes não tem sete vai ter só seis posições né então vai ser uma multiplicação de oito pra primeira vezes dois que é a escolha da segunda vezes seis que é a escolha da terceira aí vezes cinco vezes quatro vezes três vezes um é a última não tem escolha né a última vai ter que ficar na posição que foi determinada pelas sete é que foi escolhida antes então pra primeira o primeiro valor da expressão é oito fatorial que é as maneiras diferentes que essas peças aqui podem permutarem agora vejam bem como eu falei antes né logo no início elas tem três cores né eu falei também queria entrar também na expressão por que ó se eu fixei essa peça aqui por exemplo essa aqui nessa nessa posição aqui no canto superior direito essa mesma peça aqui ó ela pode estar nessa mesma posição de três maneiras diferentes porque ela pode se orientar ela pode mudar aqui girar em torno de si mesmo né então vamos acompanhar aqui essa peça ela agora está com o branco em cima né mas o azul também pode ficar em cima e a peça nesse mesmo local aqui ó porque ela pode fazer assim ó ela foi pra aqui ó olha a peça aqui ó olha a peça aqui ó com o azul em cima o laranja também pode ficar em cima né porque eu posso ó a mesma peça cada peça tem três orientações diferentes ela pode girar em torno de si mesmo né é um algoritmo que faça o que ela vá pra um lugar no local e volte com a outra cor com outra cor em cima ou trocada de cor né então é cada peça pode se orientar de três maneiras diferentes então a gente tem quantas peças tem oito né então é três pra essa três 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 ou seja vai ser uma multiplicação de três vezes três vezes três vezes três oito vezes ou seja três elevado a oito agora tem um porém que depois como eu falei né na questão do oito fatorial né a última peça não tem escolha a última peça ela foi determinada pelas sete que vieram antes que foram escolhidas antes então a última nem se orientar ela vai poder porque não há um algoritmo que faça com que eu gire a perna só uma peça não há só se eu burlar aqui né se eu girar a peça aqui né mas não há um algoritmo que por exemplo eu quero girar essa peça aqui e deixar o laranja em cima para eu fazer isso eu tive que mexer eu tive que embaralhar aqui eu tive que mudar a posição de outras peças então esse três fatorial esse três elevado a oito vai se tornar um três elevado a sete por quê? porque a última ela é fixa aonde ela ficou depois que as sete escolheram onde a oitava ficou então ali ela vai ficar naquela posição naquele local e também com aquela orientação então por isso é três elevado a sete então até agora a gente já tem oito fatorial vezes três elevado a sete sobre essa questão aqui das esquinas porque se você perceber aqui se eu tirar essas peças aqui de centro e essas do meio essas peças de meio vai ficar só as de canto que é justamente um cubo dois por dois né ó que tem três cores só peças de canto e são outros também e nesse vídeo aqui vou deixar aqui o link aqui em cima eu expliquei eu mostrei eu mostrei a quantidade de combinações possíveis que esse cubo aqui pode ter então daí também você pode entender melhor essa questão aqui dos cantos através desse vídeo né bom para as peças aqui essas peças aqui de canto a gente tem oito fatorial vezes três elevado a sete de combinações possíveis né que já vai dar um valor aí bem alto bom agora vamos ver essas peças aqui ó de meios que tem duas cores cada uma como já falei são dozes são doze peças então a mesma ideia aqui da permutação dessas oito né só que como são doze então elas vão ter elas vão se permutar de oito maneiras de doze maneiras diferentes que vai ser doze fatorial então mais um valor aí é para expressão né até agora temos é oito fatorial vezes três elevado a sete vezes doze fatorial é bom então elas podem se permutar de doze maneiras diferentes agora como eu falei ela tem cada uma tem duas cores então segue a mesma ideia dessas peças aqui de canto só que essas peças de canto tem três cores diferentes então cada uma vai poder se orientar de duas maneiras diferentes porque por exemplo essa peça aqui tá com o verde aqui pra frente e o laranja no lado direito mas eu posso deixar ela nessa posição com o laranja aqui pra frente eu posso fazer isso aqui ó acompanha ela ela veio aqui subiu veio aqui pra cima e desce ela aqui ó ela mudou de orientação ela permaneceu no mesmo local aqui mas com o verde agora na direita e a cor laranja aqui na frente então cada uma tem duas formas de se orientar essa duas 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 então vai ser dois vezes dois vezes dois vezes dois doze vezes né então uma multiplicação é onde a base se repete a gente pode escrever na forma de potência né então como se repete doze vezes então vai ser dois elevado a doze agora tem um porém também né assim como foi as peças aqui de canto a última peça ela não vai poder se orientar ela não vai escolher nenhum local pra ficar porque ela vai ser determinada pelas onze peças restantes a localização das onze das onze que veio ou seja das onze que veio anterior a ela então por exemplo se eu escolhi onze lugares aqui diferentes pra cada uma desses meios se essa aqui ficou aqui ela não vai poder sair daqui nem girar em torno de si mesmo ela vai poder porque não há um algoritmo pra isso então esse doze esse doze elevado a doze vira um doze elevado a onze então até agora a gente tem oito fatorial vezes três elevado a sete vezes doze fatorial vezes doze elevado a onze aqui no cubo no cubo mágico por exemplo vamos olhar aqui essa fase se eu quiser trocar só essas duas peças aqui só essas duas ou seja de quatro peças aqui de meio eu quero trocar duas só duas não tem como não há um algoritmo pra isso aqui no cubo no cubo mágico então pra cada movimento que eu faço eu vou ter que eliminar um assim também como não tem como eu trocar só duas peças de canto vamos supor que eu quero trocar essas duas aqui não há um algoritmo pra isso e aqui em cima a gente tem quatro peças então pra cada dois movimentos pra cada duas combinações uma eu vou ter que eliminar então eu vou dividir tudo isso aí por dois porque aí tem um dobro de combinações que são impossíveis só que quando eu contei o doze fatorial e o oito fatorial ele entrou também essas combinações impossíveis também entrou nessa expressão então eu vou ter que eliminar eu vou dividir tudo por dois daí já temos a expressão se você fizer calcular essa expressão aí vai encontrar o valor aí de quatro e três quintilhões mas você pode ficar aí se perguntando né é a expressão que mostrou no início não era não tinha esse dois elevado a onze dividido e nem o dividido por dois e porque o dois não tá na expressão e o dois elevado a onze tá dois elevado a dez bom porque a gente pode dar uma simplificada nessa expressão né é a gente pode pensar um pouco naquela ideia de é divisão de potência de mesma base né porque em cima temos uma multiplicação e nessa multiplicação tem uma potência de base dois e está dividindo por dois então eu posso dividir esse dois elevado a onze por dois né o que é dois elevado a um né só que não não se coloca então em divisões de potência de mesma base o que a gente faz repete a base e subtrai o expoente então como o expoente do denominador é um então a gente faz dois elevado a onze menos um que vai dar dois elevado a dez então aí diminuiu um é um do expoente e o dois é do denominador saiu né então o que a gente fez foi encontrar uma expressão equivalente anterior mas escrita de uma forma mais mais simples né mais reduzida porque na matemática sempre que der para simplificar ou para reduzir uma expressão a gente faz faz isso então pessoal esse valor aí que aparece na tela é a quantidade de combinações que podemos fazer aqui no cubo é 3x3 então pessoal hoje é só espero que tenham gostado se gostou curta o vídeo inscreva-se ative o sino já que estamos postando sempre novos vídeos e até a próxima tchau 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 tchau